E a gente traz agora um alerta para esse tipo de brincadeira sem graça com bombas e com fogos de artifício. Agora na virada do ano, muita gente ainda tem aquele hábito de comemorar com explosivos, o que faz com que o número de acidentes aumente ainda mais. Por isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o doutor Henrique Bufaysal, ele é ortopedista e cirurgião especialista em mãos. Doutor, boa noite ao senhor. Boa noite, Ordervá, tudo bem? Tudo bem. Esse fato que aconteceu lá no interior de São Paulo é uma alerta, principalmente agora nessa época de fim de ano. As pessoas exageram na questão dos fogos de artifício. Quais são os riscos, doutor? Essa época do final do ano, de Ordervá, realmente existe um pico muito aumentado da incidência desses acidentes, assim como em época de festas juninas no nosso país. E o grande risco desses acidentes é que eles podem ter uma variação muito grande, desde com queimaduras de primeiro grau, até realmente no caso dessa menina da Ayla, né? Poluiu para a mão. Então, é uma gama muito extensa de coisas que podem acontecer. Nesse caso dos acidentes, principalmente aqui na virada do ano, quais são os problemas mais comuns? As mãos, o corpo? Como é que é, doutor? Em relação aos fogos de artifício, Ordervá, as mãos geralmente são muito acometidas, né? Mãos e rosto. A população, de um modo geral, tem o costume de querer segurar o fogo de artifício na mão, né? E isso é uma das recomendações que a gente, inclusive, sempre passa para que quem for utilizar isso, primeiro manter uma certa distância, né? do artifício. Segundo, não segurar nunca com as mãos. As mãos são o grande foco dessas lesões e, na grande maioria das vezes, quem se acidenta... Pois é, eu queria saber do senhor quais são as sequelas, mais comuns, como o senhor está falando das mãos, mas quais são todas? Diz para a gente, por favor. A mais comum são queimaduras, né? Os fogos de artifício, justamente por utilizarem carga explosiva, né? Pé e fogo associado, as queimaduras são as sequelas mais comuns. Quando acontecem queimaduras mais leves, o paciente praticamente não fica com nenhum tipo de sequela, nem mesmo estética. Nos casos onde existe uma queimadura mais profunda de terceiro grau, o paciente provavelmente vai ter que passar por reparação cirúrgica e aí a gente pode ter, desde amputações, perdas de pedaço do membro, então perder a mão, perder um dedo, perder o pé, e até mesmo o risco de vida, né? Dependendo do grau da queimadura ou do grau da explosão, o paciente realmente pode perder a vida. Então, é muito comum a gente ver pacientes que mexem com fogos de artifício amputados de perna, que tem que usar prótese, usar muleta, pacientes que perderam a visão, perderam a audição pelo efeito de deslocamento de massa da carga explosiva. Então, desde surdez, cegueira, queimaduras, incapacidade de realizar atividades com as mãos e com as pernas, até a morte. Como é que ficam os hospitais, principalmente de emergência e também de queimaduras, na passagem do ano, normalmente? Sempre fica cheio, Jardévar. Como eu comentei no começo, meio do ano com as festas juninas e o final do ano, no dia 31, na virada do ano, para quem trabalha em pronto-socorro, geralmente são dias de tumulto. É muito comum o uso dos fogos de artifício, é uma cultura do mundo todo, no Brasil não é diferente, de se estourar fogos de artifício e os acidentes acontecem. A gente tem base de dados do DataSus, são 8.500 acidentes com fogos de artifício por ano e o que mais assusta é, no caso da Ayla, como foi mostrado, 20% desses acidentes são crianças. Então, nem todo pronto-socorro tem estrutura para receber as crianças. Então, eles têm estrutura para adultos, mas nem sempre tem estrutura para o paciente pediátrico e isso pode ser um problema. Doutor, o senhor está dizendo, então, que as crianças são as principais vítimas? Elas não são as principais, Jardévar. Os mais acometidos são adultos jovens e adolescentes, então a população na faixa dos 13, 14 anos até os 25, que justamente é a população mais ativa do ponto de vista de trabalho. Então, a quantidade de perda funcional e laboral que esses pacientes têm é muito alta. Mas tirando essa população adulto jovem, por volta dos 18 anos, 20, as crianças são a segunda população mais acometida por acidentes com fogos de artifício. Eu queria até que o senhor repetisse os cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente agora no dia 31, que abusam dessa questão do fogo de artifício. Bom, a primeira coisa, Jardévar, é sempre comprar os fogos de artifício em casas autorizadas. Como tudo, em qualquer situação, a gente tem o que é legalizado e tem a compra ilegal. Então, evitar a compra em estabelecimentos ilegais, que não tem o estoque adequado, que não tem estocagem adequada desse material, que não tem a questão de segurança associada. Evitar a manipulação deles para adulteração desses fogos. É muito comum o pessoal querer adicionar pólvora nos fogos de artifício para aumentar a carga explosiva. Então, essa manipulação pode ser muito perigosa, porque foge do controle. Nunca estourar nenhum tipo de fogo de artifício numa distância mínima de 30 metros em relação ao corpo. E dar preferência por aqueles que têm suporte. Então, ao invés de segurar o fogo de artifício, o foguete, o rojão com as mãos, usar aqueles suportes que prendem na terra, ou prendem na grama, e dar a distância correta, que se por acaso ocorrer uma explosão inadequada do fogo de artifício, ele está a uma distância correta e não acontece nenhum tipo de sequela e nem acidente. Doutor Henrique, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal Brasil hoje. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para vocês também. Um ótimo início de 2022. Obrigado pelo convite para estar falando para os telespectadores. Obrigado, Jová.